É, Better Call Souls aí, tá chegando na sua sexta e última temporada, tá chegando no final já, o desfecho, finalmente vamos botar uma pedra aí em Breaking Bad, o que que vai deixar de legado aí, o que que, por que que essa série te atrai tanto, cara? Primeiro que ela tem um visual de cinema, né, ela tem um visual cinematográfico pra contar histórias, que é um absurdo, cara, é um domínio de câmera, é um domínio de linguagem que nenhuma outra série hoje que tá passando tem, acho que a única que teve foi, sei lá, Breaking Bad, Sopranos, ela tem um domínio de linguagem absurdo, já começa daí, é, fora que é o universo de Breaking Bad, né, Gê, porra, o universo de Breaking Bad sendo construído, construído ali diante dos nossos olhos, cara, é muito foda, é muito fantástico, e esse último episódio da, que passou essa semana, faltam quatro episódios pra acabar a série, se não me engano, esse último episódio já deu pontapé assim, nossa, estamos vendo aqui o só o clássico de Breaking Bad, entendeu? Então, cara, essa série é fantástica, eu falo pra vocês dois sempre, pra assistir, eu não, o Matheus tá vendo, tá acompanhando, o Jorge não, o Jorge é o, é o, é o, é o, é o herege, é uma heresia no acompanhamento, o Better Call Saul. Tchau, tchau.